E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, e hoje com um convidado especial aqui, Gu. E aí, pessoal, beleza? Que nos trouxe um belo exemplar de uma lasanha francesa, meus amigos. Olhem só, trata-se de um Peugeot 206 Kicksilver 2003 1.0, 16 válvulas. Isso daqui marcou uma geração, hein? Principalmente por conta do design. Foi um carro que revolucionou nessa questão, na minha opinião, hein, Gu? O que você acha? Sim, revolucionou, porque na época dele lá, né, quando ele foi lançado em 2000... 2000? 99 para 2000. Só tinha praticamente ele que tinha os itens completos. Você pegava qualquer outro carro, eu sei porque eu tenho Corsa, então meu Corsa também é da época. Tanto Corsa Wind quanto Corsa C, né? Exatamente. Meu, o banco desse carro, depois vocês vão ver lá que o Ipex vai mostrar. A gente vai mostrar nos mínimos detalhes, porque tá ficando escasso esse tipo de carro, né? Ainda mais nesse estado de conservação. É claro que não é um carro 100% íntegro de coleção, né? É um carro de uso, então, consequentemente, terá algumas marquinhas, né? Sim. Mas de modo geral, principalmente a interna, ele está bem conservado. Então, aquilo que a gente estava até comentando, é super engraçado comparar esse carro. Porque pega em 99, 2003 nós tínhamos o quê? Gol G2, Celta, Palio, aqui inclusive tem ali Palio, Uno, Corsa Windy, o Corsa C que veio em 2003, né? 2000, é, isso. 2003, 2002, 2003. Começou em 2001, né? Mas ele foi se adequando mesmo, né? Com todos os itens. Ele começou em 2001, teve um Corsa bem raro, né? Que a gente quase não acha mais. Era o mais completo deles. Sim, sim. E é aquilo, até hoje eu acho esse carro que tem um design atemporal, né? Ele está envelhecendo muito bem. Se você pegar, ele não parece, na minha opinião, que é um carro 2003. Ele parece um carro, na minha opinião, digamos que 2010, 2011. Ah, e um forte concorrente dele também foi o Cliozinho, né? Cliozinho. Será legal ter ser alguns comparativos. Então, começando aqui pela dianteira, olhem só. Eu particularmente acho essa frente bem bonita, mas aquilo que eu sempre comento, design é subjetivo. Tem gente que acha bonito, tem gente que não acha tão bonito assim, né? E tem essa questão aqui do para-choque, que tem a famosa boquinha, bocona, né? Que teve o facelift, que foi se adequando. Farolzinho de neblina. Já temos o farol dupla parábola aqui, que é bem bonito. O leãozinho, né? Que tem até aquele meme lá do... Que faz a mãozinha, né? Não se deu muito bem, né, meu amigo? Aqui tem essa entrada de ar funcional. Aqui tem um filtro de cabine, que depois eu compartilharei com vocês. Uma coisa que eu gosto bastante aqui, esse detalhe do capô. Olhem só. Diferente, né? Eles fazem um design bem marcante, assim. Aqui, partindo para a lateral, essa é a versão bem equipada com aro 14. Vamos ver quais são os pneus. É o quê? Um 75? Ah, um 7565. Bem legal. Disco dianteiro. Aqui temos um detalhe, esse embleminha aqui, um adesivo Kicksilver, né? Esse aço escovado, repetidor de seta, que é uma coisa bem diferente para a época, né? Esse retrovisor aqui, eu acho bem bonitinho também. Bicolor aqui, ó. Esse acabamento, essa capinha. Ele é bem pequenininho, bem ajeitadinho, né? Bem ajeitadinho, né? E outra coisa, que me chama bastante atenção. Eu, particularmente, gosto muito da carroceria Duas Portas. Eu acho muito mais bonita quando comparada com a 4 Portas, e você? Eu também acho. Eu acho que ele fica mais esportivinho, né? Eu acho que fica bem mais bonito também. Fica bem mais bonito. E tem um detalhe, Lipex. Qual? Tem, desse daqui, tem a versão 1.0, esse é o 1.016, e tem a 1.616, que tem freio a disco também. Ah, é verdade. E para a época, freio... Até hoje, na verdade, né? Hoje tem carro aí de 80, 100 mil, 110 mil reais, que sai com o tambor traseiro, né? Traseiro. E hoje, quanto custa mais ou menos esse carro? Olha, esse carro, a tabela dele, vamos falar de tabela. Embora, hoje em dia, um carro 2003, você vê muito por estado, né? Mas a tabela desse carro aqui está 7 mil reais. 7 mil reais, a tabela? 7 mil reais. Um carro que te entrega tudo isso aí. É. Tudo isso e muito mais um pouco, né? Comparado com alguns. Hoje, o que me chama mais atenção nesse carro é que, basicamente, ele vem com ar-condicionado, né? Ar-condicionado. Ar-condicionado é luxo, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, a linha traseira. Tambor. Já vou aproveitar para mostrar a traseira do carro. Sim, esse farolzinho. Na verdade, lanterna é de leblina, né? De leblina. Isso daqui faz a gente passar nervoso, muitas das vezes, né? Galerinha que usa durante o dia ou usa aí... Quando não tem neblina. Quando não tem neblina. E é muito forte, né? Isso daqui está com um sensorzinho de ré. Ah, uma outra curiosidade que eu estava vendo é que somente o Kicksilver que vem com esse acabamento pintado na cor do carro. Os demais, ele vem nessa coloração aqui, preta, né? Limpador, brake light, lanterninha. O pessoal gostava de usar bastante aquela cristal, né? A cristal que ficava... Na época do chunem. Chunem. Vou aproveitar para mostrar o porta-malas para vocês. Vejam só. Deixa eu tentar ligar o ledzinho aqui. 245 litros. Aí vem o ponto. Ele é um pouquinho menor que o do Corso Wind, né? O Corso Wind possui 260 litros. Sim, ele é menor. Menor. Mas é aquilo, né? O bom, na minha opinião, do carro hatch é que basicamente você tem todo esse bocal aqui que facilita. Muitas das vezes para carregar algum objeto maior. E outra coisa, observem que esse carro tem o banco bipartido. Então você pode basicamente rebater só essa peça, essa ou as duas juntas que basicamente você terá um baita espaço. E aqui uma coisa que muita gente reclamava, que vem a marcação do carro aqui, né? Já viu isso? Então aquilo, muitas das vezes no ar mesmo. Ou a pessoa mais descuidada vai raspando, raspando aqui. Ou em uma batidinha mais forte, eles já davam o PT nesse carro. Aí depois de alguns anos, eles colocaram o minhão em uma outra posição, né? Mas é uma coisa curiosa, né? E aqui, ó. Acabamentinho todo encarpetado, bem feito. Tem aqui a iluminação? É só a capinha? Só a capinha, mas dá para colocar. Ah, dá para colocar. Mas é bem legal, ó. Ele pega, isso é uma curiosidade. Você pega um carro hoje de R$ 90 mil, R$ 80 mil, que às vezes está parecendo a lata aqui. Ah, a grande maioria. Só vocês observarem aqui também, ó. Todo o acabamento bem feito. Três apoios de cabeça. Isso daqui já é um baita diferencial, né? O cinto ali, ó. Ah, esse detalhe aqui do cinto é bem legal. Agora vamos para a interna. Mostrar aqui para vocês. Pode descer, hein? Vidro basculante, uma coisa de época também, né? De época. Eu lembro que o meu tio, meu avô, teve um chevette e tubarão, aquele que eu já comentei com você. E depois passou para o meu tio, esse carro. Eu lembro que uma vez nós fomos visitar um outro tio em Osasco. Eu estava no chevetão atrás, fui abrir o vidro basculante e caiu no meio da rua. A sorte que não quebrou. A gente já desceu correndo ali, pegou e depois encaixou. Era forte esse vidro aí. É uma curiosidade, né? Carros antigos e suas façanhas, né? Ah, tem a coluna blackout. Vou mostrar aqui do outro lado só para vocês repararem. Ela vem com um adesivinho aqui, ó. Kicksilver. Bem legal, né? Eu vou aproveitar para mostrar esse outro detalhe aqui também. Olhem só. O acabamento da porta. Sensacional. Se vocês observarem um pouquinho mais de perto, tem o logotipo da Kicksilver, da marca. Uma outra coisa que eu gosto é esse plástico texturizado. Essa parte aqui para você basicamente encaixar a mão, abrir e fechar. E essa tela, diferente, né? A tela do alto-falantes com todo o design do carro é pensada em mínimos detalhes, né? Um pequeno porta-objetos aqui, outro aqui. E uma coisa mais legal ainda é que essa padronagem, ela segue e vem até aqui a tampa do porta-luvas. Vejam só. Que legal e que diferente, né? Muito bem pensado e muito bem pensado e muito bonito. Pelo valor do carro, né? Sensacional. Deixa eu mostrar aqui para vocês agora desse lado do motorista. Uma outra coisa que eu curti bastante, a tente que tinha aqui da Kicksilver. E aí, já faz o kit, né? Camiseta, o bonita. Baita aqui, ó. Abas laterais, sensacionais. Eu vim ali no carona e ela prende muito bem, segura muito bem. Temos esse apoio de cabeça vazado. Eu vou aproveitar para mostrar a parte traseira aqui. Lembra do corcinha também, né? Lembra. Lembra bastante aqui, ó. Rebate. Vou mostrar aqui para vocês o espaço traseiro. Três apoios de cabeça, conforme eu comentei. Cinto para todos os ocupantes. É legal de ver também a alça de teto, né? Ela é diferente, né? Olhem só. A alça de teto aqui é como se fosse um... Algo mais artesanal, né? Com essa brincadeira da marca. Vou aproveitar aqui para mostrar para vocês. Vejam só. Quantos metros você tem, Gu? Tenho 1,90. 1,90? Ih, rapaz. Então tem que ficar um pouquinho aberto. Estou regulado para ele. Vejam só. É espaçoso até, hein? É espaçoso. Tem um espaço legal aí atrás. Vejam só. É claro que se eu ficar assim, ó. Eu encosto. Mais uma grande observação. Não sei se vocês conseguiram enxergar muito bem. Esse banco aqui, ele é côncavo na parte traseira. Então, provavelmente, uma pessoa menor, assim como é o 1,75, e dirijo bem mais próximo ali, os ocupantes traseiros vão de uma forma bem tranquila. Olha o cintinho. Pode puxar aí, por favor. Olha só aqui a alcinha que eu comentei com vocês. Que legal, né? Tem um pequeno parto-objetos aqui atrás. Olha lá, vamos para a parte da frente. Olha o idoso saindo assim, roscando todo aqui. E tem uma curiosidade também. Qual? Disse que quando o pessoal comprava esse carro por ser o Kicksilver, vinha com uma prancha, alguma coisa assim. Eu estava vendo. É uma curiosidade legal também. Vinha com uma prancha. Ou seja, Kicksilver, tá? É, faz sentido, né? A marca, o lifestyle deles. E vinha. Agora, eu acho muito raro, só se a pessoa for o único dono, né? Ter guardado. Ter guardado. Mas assim, se passou de um dono para o outro, eu acho muito difícil ainda ter esse acessório. Para quem tiver curiosidade, provavelmente, com uma certa dificuldade, deve achar alguma foto, né? Sim. Algum acervo aí, alguma coisa nesse sentido. Vejam só aqui, ó. Esse painel de instrumentos, eu curto pra caramba. Eu acho muito bonito esse grafismo. Os ponteiros aqui, ó. A marcação de headline em sete mil giros. Bem feito, né? Aqui também tem as informações. Ah, deixa eu mostrar a chave aqui. Vejam só. Ó, chave com leãozinho aqui, a marcação. Tá focando. É, agora eu vou colocar aqui no contato e mostrar pra vocês. Não chega a ser computador de bordo, né? Não. É só basicamente um calendário, né? Um chudizinho. Marca ali, ó. Ah, na verdade ele marca aqui, ó. Tô falando que a porta esquerda é aberta. Se a porta estiver aberta ele marca também, viu? Ah, que legal. Então tem aqui a data, o horário. Aqui, ó. Kilometragem. 128 mil quilômetros rodados. Outra coisa que eu gosto bastante é esse painel, hein? Esse painel aqui é sensacional, galera. Vejam só. O design do painel, né? Todas as linhas, eu acho que é um carro que tá envelhecendo muito bem e confesso que eu acho o painel bem bonito, viu? Até mais que alguns concorrentes aí. Com certeza. Olha só. Ah, isso daqui é o luxo, né? Ar-condicionado. Ar-condicionado. Direção hidráulica. Por esse preço, bem, então vocês podem ver aqui, ele tem um rádio ondinho, o espaço, aquele detalhe do porta-luvas, conforme eu comentei. Tem vidro elétrico posicionado aqui, ó, no meio do carro. Algumas pessoas gostam, outras nem tanto, né? Porque fala que não é muito ergonômico nesse sentido. Mas é questão de costume, né? Cada carro aí, cada montadora tem suas peculiaridades, né? Na hora de conduzir, no ponto da ergonomia. Aqui tem a regulagem do facho do farol. Vejam só que legal. Essa textura aqui é bem bonita, né? Vamos abrir o capô. Onde que fica? O cantinho aqui, ó. Bora lá. Espero que vocês tenham conseguido enxergar. Acho que aqui fica um pouquinho melhor, ó. Que legal, né? Tudo muito bem feito, bem pensado. Vejam só. Uma coisa que eu pude ver, que eu curti bastante desse carro tanque de combustível. 50 litros, hein? 50 litros num carrinho desse tamanho? E econômico, viu? E econômico? Tem ideia a média? Cara, na cidade... Uns 8, 9? Tão fazendo 8,5. 8,5? 8,5. A gente viu lá, tá fazendo 8,5. Na estrada, por volta aí, de uns 12, 13, né? É, na estrada, a gente vai pegar a estrada com esse carro aqui, a gente vai para o litoral e vamos para o interior também. Eu vou ver como que é a média desse carro. Ainda não tenho na estrada. Mas deve ser por volta de 12, 12,5. Dependendo da velocidade cruzeira, né? Do pezinho também. Além aqui, a entrada funcional, conforme eu comentei, que leva até o filtro de cabine. O famoso motor, se eu não me engano, é D4D, né? 1.0, 16 válvulas, 70 cavalos e 9,5 quilos de torque. Isso mesmo. E outra coisa, além do esmero na cabine, observem, capa de bateria, capa aqui, inclusive a capa da torre, a capa do motor. Muito bem feitinho, né, cara? Bem construído, né? Bem construído. Os mínimos detalhes, eles não economizaram, né? Não economizaram. Bem legal. Observem aqui, ó. E volto a falar, pelo valor, Ibex, pelo valor, olha o carro que o carro te entrega, pelo valor. 7 mil reais. 7 mil reais. É claro que tem a questão de conservação, né? Sim. 7, provavelmente um bem conservado aí deve ficar na casa dos 12, 13. 12, 13. Já vi até por mais, mas aí é o que você falou, estado de conservação. Porque um carro 2003, você vai olhar mais pro estado de conservação dele. É verdade. Inclusive, caso alguém precise, o Gu faz um trabalho bem legal nesse sentido aí. Qual que é a página? É g.carhunter. Eu sou assessor automotivo. Se você precisar de qualquer serviço pra avaliação, pra venda, pode contar comigo aí. Entra na minha página lá. Me segue lá também. G.carhunter. Se vocês precisarem de qualquer informação, qualquer dúvida também, pode me mandar mensagem no direct lá. Qualquer tipo de carro? Qualquer tipo de carro. Até francês? Até francês, com certeza. Ó, carro antigo, carro meia idade, carro novo. Qualquer tipo de carro, então. Qualquer faixa de valor. Qualquer faixa de valor. Vocês me passam orçamento. O que você precisar, referente a assessoria automotiva, é com a gente. Aí, mandaram uma missão, buscaram um cálibra pra mim. Vamos buscar um cálibra. Missão quase impossível hoje, né? A gente acha. Então sigam ele lá. Além dessa página, tem também a dos Corsinhas, né? A dos Corsinhas, que a gente viaja, a gente tira foto. Esse do Corsa é Cors Silver Underline Road. Sigam lá também, pessoal. Ah, bem legal. Sigam lá, galera. Agora, falando no geral. É claro que o carro francês, o Peugeot 206, teve algumas coisinhas que marcaram... Discórdias, digamos assim. Discórdias. E é só uma fama, né? Sim. Porque uma coisa que eu pude perceber, que até muita gente fala, é engraçado que isso vem muito de família, né? Se você parar pra observar. Por exemplo, a minha família sempre foi do lá. A família do meu pai sempre foi pro lado GM. GM. Da minha mãe, lá do Volkswagen. Então, acho que vai passando de geração em geração e a gente continua com essas coisas. É uma tendência, digamos assim. Eu tenho alguns colegas, por exemplo, um colega que se chama Rodrigo, que o pai dele sempre curtiu carro francês. Então, passou pra ele também e até hoje ele tem carro francês. Então, ele teve... Ele gosta. 3.800, 206, 106, 306. Então, eu acho que vem muito dessa cultura de família, né? Acho que quem aproveitou na época os carros franceses, dificilmente migrou. Para outro tipo de marca, né? Porque pelo preço que era vendido na época, comparando com os concorrentes, aí entra ponto de design, acabamento, opcionais. O carro era muito completo comparado com a grande maioria, né? Mas é aquilo. Pelo que eu sei do 216, me corrija se eu estiver enganado. Acho que pegou bastante questão de elétrica, principalmente hoje. Pega aqui um carro que não foi tão bem cuidado assim. A suspensão traseira é um pouquinho frágil, né? Bieleta. Bieleta. Para ir para fazer uma revisão, né? É um carro que já foi usado. Teve vários donos. Já passou por mão de muita gente. Algumas mais cuidadosas, outras menos cuidadosas. E também, o pessoal às vezes não entende. Era um carro que, queira ou não, é um carro francês. Às vezes o pessoal queria fazer gambiarras. Que você pode fazer num carro aí. Vai, na verdade. Você fala, gambiarra num Fiat Uno. Aqui, às vezes, não aceita. E o pessoal, às vezes, não entende isso. E fala que o carro não presta. Mas não necessariamente o carro. E tem até a questão da suspensão. A gente fala que é um pouco mais frágil. Mas, na verdade, é um carro que foi feito uma suspensão para rodar nos solos europeus, né? Pessoal, também. Chega que enterra Tupiniquim, cratera, remendo, buraco. Torna-se algo complicado para o carro, né? Depois ele foi tropicalizado. Foi. Ele subiu um pouquinho mais a suspensão, né? Mas eu particularmente curto bastante. Aí veio aquela escadinha. O 207 teve algumas correções. Entretanto, perdeu um pouco de acabamento, né? E hoje você pega o 208. Eles acertaram a mão, hoje, com a tecnologia atual, assim. O carro está um tanque de guerra, né? Está um tanque de guerra. Está todo... Mudou totalmente. Ficou com qualidade. Não que esse daqui não tivesse. Mas eles melhoraram. De acordo com o Brasil, né? É, então. Conseguiram acertar aqui o carro para o povo brasileiro. Para a terra brasileira, né? Sim. Mas é bem legal, né? Eu curti o carro. Eu curto. E aquilo, às vezes, carro assim, mais antiguinho, carro mais barato. Hoje eu sigo a seguinte filosofia. Eu prefiro pagar um pouquinho mais caro, tentar pegar um carro mais conservado do que tentar levantar muita coisa. Isso para qualquer carro, galera. Principalmente carro antigo, né? Eu acho que hoje gasta muita coisa, né? Principalmente. Porque você vai... É, vai gastar. Vai gastar. Não tem jeito. Você pegando um carro que já tem a manutenção todo em dia, vai apresentar alguma coisinha. Você vai ter que gastar. Agora você imagina se tiver que fazer tudo. Uhum. É verdade. Mas olhem só. Carrinho bem legal. E outra coisa. Carro prato envelhece muito bem, né? Não vê sujeira. Não vê risco. Eu que o diga, né? São dois lá em casa. É. Eu tenho o coracinho cinza. Meu. É muito bom. Aí eu pego o A3 preto lá. Só pela misericórdia, viu? Então, uma geralzona aqui final. Que carro seria legal, né? E outra. Pra quem curte performance. 1.616. Esse carrinho é um foguetinho. É um foguete. Eu tenho um colega que tem. Ele trocou comando. Fez coletor. E o carro é muito divertido. Inclusive ele usa em track day. Colocou banco concha. Depenou o carro. E outra coisa. Carro francês. Comparado com alguns concorrentes. Ele sempre teve a questão de ter um comportamento dinâmico muito mais apurado. Muito mais afinado, né? Divertido. Pra fazer, sei lá. Uma estradinha simuosa. Fazer curva em uma velocidade superior. Eu curto muito carro francês nesse sentido aí. Dimensionado, né? Ele é bem dimensionado. Faz muita curva. Ele é muito espertinho, mano. Você pega, por exemplo. A suspensão. Comportamento dinâmico. E compara, por exemplo. Com um Gol G2 original. Nossa, esse daqui é mil vezes melhor do que um Gol G2 no quesito comportamento tocada mesmo. Curvas, né? Curvas, né? Velocidade. Muito mais divertido. Então, é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. A interna me chamou a atenção desse carro, né? Bem legal. Olhem só. Mais uma passada aqui. Os mínimos detalhes. E é isso aí. Agora a gente vai dar um rolezinho. Vou deixar o próximo vídeo. Então, pra quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Pra quem não me segue no Instagram, siga lá. ArrobaLipec. Se no lugar do i é o número 1. Corsilver. Underline. Hold. Sigam lá também. E... G.CarHunter, que é da empresa de assessoria. Aí, ó. Tirei dizer lá o cupom Lipec, ele vai cobrar a metade do dobro de vocês. Com certeza. Quem me chamar lá e vier pelo Lipec, vai ter desconto, pessoal. 10% a mais. Bora dar aquele pequeno rolezinho pra sentir o carro. Ó. Fundo laranjinha. Eu gosto dessa época que a coloração era voltada pro laranjinha, né? A maioria dos carros, né? Os carros eram assim. Acho que teve aquela época que a divisão era laranjinha, amarelinha e verdinho também, que saiu bastante, né? E tem um detalhe legal aqui também. Essa parte aqui da chave de seta, se você for pra frente aqui, você liga o neblina. E mais um, você liga lá atrás, a neblina traseira. Ah, que legal. Por isso que essa chave de seta é bem cara, né? Bem cara. Eu lembro que o meu colega teve um probleminha com ela e chorou na hora de comprar uma outra trambuladora. Lembra bastante a característica de Fiat, né? Aquele curso longo, né? Que vem daqui pra lá. Ré pra trás. Vamos ver. Se eu deixar o carro morrer, releve, hein galera? Passaram aqui. 70 cavalos, 9,5 quilos de torque, direção hidráulica, ar-condicionado, que é um baita item de luxo, hein? Pesa 970. Ah, é verdade, tem esse ponto. Aí vem até aquela ideia que a gente tava trocando entre a comparação de desempenho do Corso Windy, que basicamente o MPFI tem 60 cavalinhos, e esse aqui que tem 70 cavalinhos e é um pouquinho mais pesado. E aí, Gu, qual que você acha a diferença, a semelhança? Olha, guiando os dois assim, eu percebo muito que a força de saída do Corso Windy, ele tem mais força, a saída dele é melhor, porém no desenvolvimento do andar, esse carro aqui ele ganha, ele é mais forte. É que tem bastante, a característica dos 16 válvulas é justamente essa, né? Sim. Geralmente o 16, ele é um pouquinho mais, digamos, mortinho? Digo mortinho, ele é um pouquinho mais anestesiado em baixa, em alta ele tende a caminhar de uma forma mais animadinha, né? E é uma característica bem semelhante também com o Clio, né? 1.0, 16 válvulas. Normal. É bem bonito esse painel, né? Banco muito confortável. Eu falo que os projetos dos anos 90, início dos anos 2000, a questão de tapeçaria é totalmente incomparável com os atuais, né? Não, gente. Olhem só, a qualidade do tecido, as costuras, onde já se viu um carro pegar aqui um projetista e ter essa ideia de revestir até a tampa do porta-luvas, né? Ficou legal, né? Legal, né? Fazer isso no meu Corso, o que você acha? Eu acho que o movimento ainda é interessante. Ó, pessoal, tem aqui também dois porta-copos. Olha, bem profundo. Bem profundo, ó. O cara de 1,90m, ó. O cara teve que ir pra frente aqui, tá? Dá pra guardar uma blusa aí. É. Mas ao mesmo tempo, isso daí eu acho um baita erro, né? O porta-copos na tampa. É igual o Corsa. Fica inutilizável muitas das vezes, né? A não ser que você fique assim, dessa forma mais desconfortável, né? Não é mais um cara igual eu. Ah, então. Tem 1,90m. Ah, aí tem uma baia. Olha o 208 ali. Aí tem isso daqui também que muita gente curte, muita gente não, né? O vidro posicionado aqui. É questão de costume, na minha opinião. Tomadinha 12 volts. Esse volentinho aqui, eu acho bem bonito. Painel de instrumentos com fundo branco, iluminação laranja. Essa textura, né? Do painel. Tem como se fosse o tidizinho que você comentou, né? O laço escovado aqui também. Essa alça aqui, ó. O puxador também. E pra todos, viu? Todos. Tirando o motorista, mas tem pra todos aqui, ó. Aí hoje em dia você tá pagando. Eu acabei de falar naquela hora lá. Paga 100 mil reais, 80 mil reais no carro. E sequer tem. Não tem isso aqui, mas... E eles fizeram bem no estilo Kicksilver, né? De um lifestyle mais aventureiro, né? Exatamente. Ficou bem legal. Aí galera, a gente vai dar um rolê 5 minutos de trânsito aqui. É bom que dá pra ir observando todos os detalhes. Outra coisa que eu até comentei. A caixa aqui, ó. Essa tampa do alto-falente é bem interessante, né? Acompanha o desenho da porta. E muito provavelmente dá um manuseio muito fácil, né? Facho. Regulagem de facho do farol. O comportamento dinâmico desse carro é legal, né? É uma coisa, né? E pelo preço, né? Pelo preço do carro. O que você compra? O preço preço hoje? Você que tá mais familiarizado aí com... Dá pra comprar... Cara, o quê? Nem... Eu vou falar um Tempra bem... Um Tempra, cara. O que você vai comprar? Um Tempra que você tem que fazer muita coisa. Até a Corsa Windy tá difícil de encontrar, né? Você pesquisar a Corsa Windy pra comprar... Quanto que tá... No Corsa Windy? Ah. Cara, se for 98, vai... Vamos pôr lá. Vamos pôr base o que eu tenho. 98, Corsa Super 98. Tá... 9 mil reais, 10 mil reais. E pede banho, né? A bela, tá? É. Então, galera, é realmente... Se você... É aquilo. Está disposto a... A pesquisar, a entender um pouquinho mais. Gosta de carro. Acho que não é um bicho de sete cabeças atualmente, né? Não. É aquilo. Tem a questão da suspensão, conforme a gente comentou, que ela é um pouco mais sensível. Aí tem a questão que é um projeto europeu, que roda nesse asfalto horrível que nós temos. Mas o que você tem que ter ali na prancheta, que muito provavelmente você terá que fazer de tempo em tempo, que é uns 2, 3 anos. A bieleta, que é comum. E tem outro ponto, né? Hoje, por exemplo, pra quem mora no ABC, em São Paulo, tem a facilidade, ó. Mercado caro da vida, né? Só que tem um outro ponto também, a qualidade das peças, né? É difícil hoje encontrar peça original, uma peça de boa qualidade. A maioria, aquilo... Às vezes você paga mais barato, sim. Mas a qualidade também... Digamos que é uma peça mais descartável, né? É, duração, durabilidade. Acabou sendo inferior, né? Mas ele anda bem gostosinho ali embaixo, né? Ele anda bem... Eu pensei que ele fosse um pouco mais anestesiado. Não, não é não. A ergonomia dele é bem bacana também, né? Esse banco é um ponto muito positivo. Ele abraça super bem, né, cara? Ó, fica bem presinho isso daqui. Fica bem preso, ó. Você fica bem... Imagina numa curva, como a gente tava comentando naquela hora. É, é. É que nem eu citei lá. Eu falei de um carro assim. Eu usei o Tempra como exemplo, mas quem tem Tempra, pelo amor de Deus, não fique bravo. Mas, na verdade, é assim. Um Tempra que vai ter que fazer muita coisa. Porque até Tempra tá mais... Tá caro, né? Tá... Carro antigo tá muito caro. E hoje que a gente fala... Tá, às vezes tu compra um carro de seis mil reais, beleza. Mas quanto... Depois de finalizar o projeto, dar uma bela levantada, você vai deixar aí? Quanto? Muito dinheiro. Hoje, pra você levantar um carro, quinze mil reais não é mais nada. Vai fazer uma funeca aí ou pintar o carro. Já morre o quê? Quatro mil reais, cinco mil reais? Tapeçaria? Três mil reais, quatro mil reais? Acabamento? Então, muitas das vezes é uma ilusão, né? Elétrica. Elétrica. Carro antigo, refazer a elétrica é uma baita dor de cabeça, né? Aí, por outro lado, você paga aqui. 97, mas põe um carro mais conservadinho, onze mil reais desse aqui, com ar-condicionado. Eu já tava contando a ingela e eu tava contando só pra fazer uma adaptação do ar-condicionado. Primeiro, por exemplo, no meu Corso, a 97. Nenhum lugar quase mais quer pegar pra fazer, né? Que é uma baita dor de cabeça. A gente sabe, carro antigo, o cara vai desmontar o painel, aí vai quebrar um monte de coisa. Ou vai encontrar um monte de gambiarra pelo caminho. Às vezes, é muito mais dor de cabeça do que realmente lucro pro cara, né? Aí tem toda a dificuldade. Ah, que lugar que faz esse trabalho, que tem a peça, que queira adaptar. Aí eu achei um lugar, a média, de dois lugares que aceitam. Cinco mil reais, seis mil reais. Aí você fala, pô, mais um pouquinho eu compro um carro desse que já tem... Já vem do ar, já. É que até comentei no vídeo esses dias com o Nardo, mexer em carro, principalmente pra quem gosta, fazer um projetinho, não é viável. Não é nada racional, é totalmente emocional, né? Porque se for colocar na ponta do lápis ali, a compensa, nada compensa, né? Um carro basicamente ia fazer a revisão e abastecer, pelo lado racional, né? Mas a gente que curte carro, acaba gastando... Gasta mais do que realmente vale o carro, né? Eu na minha história aí, automobilística, o quanto eu já gastei com carro, viu? Aí vai comentar com as pessoas que não curtem tanto, assim, fala, pô, tá louco ficar gastando nesse carro velho aí? Eu ouvi muito isso, viu? Ah, é comum, é. É igual eu, se for colocar na ponta, quanto eu já gastei no Corsinha lá, o povo vai achar que eu sou louco, né? Deixa o pessoal passar ali, que eu vou tentar dar uma esticadinha agora. Passar por aqui. Vamos lá, primeirinha. Ah, ele é ligeirinho, né? Ligeirinho, né? Não parece que tem só 70 cavalos, ainda mais observando o peso. Gostosinho de usar o carro, né? É, já vou te contratar pra fazer a intermediação e a proposta pra proprietária aqui. Vamos lá, vamos lá, a gente pode tentar. Ah, mas eu falo, o preço desse carro com ar-condicionado pra um uso assim, sem querer fazer firula, pro dia a dia, pô, é muito legal, né? E aquilo é um, talvez seja até uma boa opção pro primeiro carro ou pra um carro adicional, porque o que eu acho legal, que ele tem direção hidráulica, ar-condicionado. Por exemplo, caso eu queira deixar um carro desse com a minha esposa, é super de boa, né? Sim. E ele tem um design que não, querendo ou não, hoje, comparar esse carro com um Corse Wind igual que eu tenho, ele é muito mais bonitinho, muito mais atual, né? Pra uma pessoa mais comum, assim, que quer um carro mais apresentável, que a gente sabe que é comum, né? As pessoas optarem, muitas das vezes, por um carro por conta do design, do gosto em si, né? Sim. Pô, gostosinho, cara, né, mano? Tem um porta-objetos, né? É, como se fosse um cinzeiro. Em 2003, todo mundo fumava. Ah, francês ainda é elegante, né? O francês gosta bastante por conta da elegância do cigarrete. É assim. Ah, 128 mesmo. Tá bem conservada a cidade, né? Sim, pelo ano dele, né? Pô, que carrinho legal. Agora eu vou fazer a primeira coisa, entrar no LG. O mapa é a cabeça. O ar-condicionado, tu compra o ar-condicionado ao invés do carro, vejo. É luxo. A gente brinca, galera, porque realmente, no calor faz falta, né? Principalmente pra esse uso na cidade, trânsito. E a gente tava até conversando antes de iniciar o vídeo. É engraçado porque tu pega, 2003, 2006, 2007, até 2010, mais ou menos, a galera comprava o carro e, muitas das vezes, grande parte aí, eu digo, sei lá, 70% não tinha ar-condicionado, né? Ninguém queria desembolsar ali. Hoje que é comum todos os carros aí terem ar-condicionado, né? Hoje é comum. É a partir, acho, de 2010, como você falou, começou, né? Mas antes disso, você conseguia escolher o pacote. Ah, eu quero com ar, mas não quero com direção. Eu quero com direção, mas não quero com ar. Né? É verdade. Tem até o exemplo que você citou do seu Corsa, né? Que ano que é o seu Corsa? 98, sem direção, com ar-condicionado. Aí tem o outro... Com direção, sem ar-condicionado. 2005. É engraçado as configurações que a galera fazia antigamente, né? E tem o Onix também que você comentou, né? O Onix pede boi. Ele tem direção hidráulica, ABS e ar-bag, mas ele não tem ar-condicionado, ele veio sem trava elétrica, sem vidro elétrico. É verdade. Aquela época também era bem comum vidro elétrico nas portas dianteiras e manivela na porta traseira. Só que o Onix LS, ele é com os quatro vidros maçaneta. Os quatro. E manda um salve pra Dona Cida lá do Onix. Oi, Dona Cida. Sem palavras, né? Não pode apanhar pra ele chegar em casa. Ele tá escutando essas músicas aí. Aqui a suspensão. E esse carro tá com a suspensão bem ajustadinha, né? Tá. Não faz barulho, assim. Não faz barulho. É difícil, aquilo que eu falei. Como tende a ser um pouquinho mais frágil, é difícil pegar uma unidade que esteja com a suspensão em dia, né? Na real, que qualquer carro mais antigo hoje, porque na hora de trocar o amortecedor aí, é um valor mais salgado, né? Aí a galera vai fazendo o quê? Deixando de lado, deixando de lado, aquelas batidinhas, né? É bem legal, cara. Aprovado, hein? Gostei. Configuração. Duas portas. Kick Silver. Pô, usar um carro desse aqui fazendo 8,5, 9 na cidade, cara? Eu já pensei numa coisa legal, Lipex. Umas rodinhas, aquele grauzinho na suspensão. Nossa, fica chique, hein? Porque esse carro fica bonito. Olha lá, eu falo que quem gosta de carro é complicado, né? Acabei de falar, ande, é original, só troque óleo e abasteça. Aí veio o Gustavo aqui. Aí eu falo, é comum, quem gosta de carro, meu... Aí eu falei, provavelmente, com um carro desse, o que eu faria? Um subzinho, um kit duas vias... É bem legal o carro, meu. Ó. Bem justinho. A única característica que eu achei bem parecido com o Fiat mesmo é o trambulador, né? Porque ele é meio molengão, né? O engate da marcha ré pra trás também, hein? Bem interessante. E aí, comentem aí. Nessa faixa de preço, qual carro você levaria pra sua garagem? De sete a doze mil reais. Eu já tenho minha opinião. Qual é a sua opinião? Corsa. Ah, agora vamos aproveitar. De característica, de condução, ergonomia, o que você sente diferente aí? Esse carro é muito mais confortável. Embora, embora o Corsa Wind, né? Eu acho o conforto, pelo menos, eu falo pelo meu carro, pela minha unidade, a peçaria é nova, então tá muito confortável. Só que em questão de conforto, de ergonomia, eu prefiro o Peugeot pra dirigir. Mas a ergonomia do Corsa não é ruim, mas o Peugeot tem uma ergonomia melhor. E comparado com o Corsa C? Então, em comparado com o Corsa C, a suspensão do Corsa C é um pouco mais durinha. Esse daqui eu acho que é um pouquinho mais molinha, sabe? Porém, não deixa a desejar, não. A questão de suspensão do Corsa C é mais rígida. Você chegou a levar esse carro pra fazer algum tipo de manutenção? Sim. Não ligaram o ar-condicionado aqui, abusaram já que tem, né? Eu levei esse carro, primeiramente, quando a gente pegou ele, a gente fez a... Embreagem dele, fizemos a embreagem completa do carro. Uhum. Aí, beleza, depois disso, eu tava dirigindo o carro, assim, e começou pra... Meu pé começou a esquentar, assim, eu falei, caramba, será que tem um... Tá ligado o ar-quente? Mas não, tinha estourado o radiador do ar-quente. Estourou o radiador do ar-quente, a gente fez a manutenção. A mangueirinha ali... A mangueirinha. Gente, é muito caro pra você fazer... É uma rua mais acidentada? É. É muito cara? É muito caro. Tinha que desmontar o painel do carro todo pra fazer... A gente fez uma coisa, assim, que... Agora vocês vão brigar comigo. A gente eliminou o ar-quente do carro. Ah, é normal. O carro é antigo ainda, né? Né? Só que... Eu falei que é a proprietária do carro, e aí a gente chegou a um consenso que... É... Eliminar a mangueira do ar-quente. Tem o valor que foi esse serviço? Uma média? A média da embreagem, o carro tem 1.0, 16 válvulas. A gente fez a embreagem dele, fizemos freio, tá? Freio e embreagem. A gente deu uma revisada ali no sistema de arrefecimento dele também, né? A parte de água, né? Aditivo, água. Ficou... Tudo ficou R$ 1.800. O valor médio aí, vai. Aí agora, com esse serviço aqui de eliminar a mangueira, ficou R$ 80. É, galera. Realmente, quem quer fazer a manutenção mais pesada, eu tenho que fazer mais pesada. Eu falo que hoje, um valor médio pra levantar um carro usadinha, é na faixa aí, coloque de... R$ 4.000, R$ 5.000, fácil, fácil. Se for mexer com radiador, suspensão, bomba d'água, válvula tramos tática, todas essas coisinhas. Pô, o carro é muito usável, né? Você viu como ele é gostoso de sentir? Muito gostosinho. De elétrica, já teve algum problema esse carro que você tem a conhecimento? Não, não teve nenhum problema. A gente foi... Inclusive, você mostrou no início do vídeo, Mercado Car. A gente foi lá, compramos umas lâmpadas e tava queimada. Só isso. Só isso. Mas problema de elétrica, não. Eu não considero queimar uma lâmpada um problema de elétrica. Só se for uma coisa que fica queimando todo dia. Mas que trocou, resolveu... É, uso convencional, né? É igual que você comentou. A não ser aqui, tipo, acabei de colocar e já queimou, né? Aí tem que verificar o motivo, mas... Com o ar-condicionado ligado, subidinho aqui, né? É. Pô, aqui me surpreendeu. Eu confesso que, por ser 1.0, eu esperava um rendimento não tão bom assim, viu? Observando a categoria, claro. E por ser um carro 1.0, né? Por ser 1.0. Fala que carro 1.0... Tem o seu lado positivo, né? Na simplicidade, na característica aí de consumo e muito mais. Uma aprovada, hein? Curitiba. Bem bacana o carro. Eu sempre vou optar pelo Corsa no valor que o Lipex falou, mas esse carro aqui seria uma opção. É, é aquilo, pessoal. A gente não pode também querer, por exemplo, pegar um Corsa 97, um Corsa Wind, ou até o Corsa C. E querer comparar a facilidade da mão de obra e de algumas peças, né? Isso a gente também não pode fingir que é igual, né? Não é. O Corsa, eu gosto muitíssimo justamente pela facilidade que você tem de todas as peças. Qualquer mecânico com boa vontade vai lá e mexe. Muitas das vezes, carro francês, é um pouquinho mais chato, assim, de mexer. Por exemplo, lá, você pega um Renault Clio, ou até mesmo um Peugeot, às vezes pra ter acesso ao coletor de admissão, ou trocar um catalisador, ou alguma coisa assim, alguma vela, alguma coisa mais chatinha. Tem que desmontar bastante coisa, né? Pega aí o tanto de capa. Por mais que seja bonita, na hora de desmontar é chato, né? Isso daí tudo vai encarecendo a mão de obra. Aí é que se torna algo, que nem a embreagem, eu falei do valor lá. Mas eu falando lá, da embreagem com o freio que deu R$ 1.800. Se você fosse pegar um Corsa, com certeza seria bem menos, né? Mas é o que o Lipex acabou de falar, hein? O trabalho. Uhum. E outra, a quantidade de emplacamentos, né? Com certeza. Pega, Corsa, basicamente o Corsa B e o Corsa C, a mesma coisa, né? Embreagem, vela, bobina, blá, 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 até ônix, até hoje, né? Até hoje. Espinho, usa motor de Monsa. É, o Monsa Tech, né? Então, isso acaba facilitando também a mão de obra, né, mano? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do rolezinho. Se você for o proprietário, comente aí os pontos positivos, negativos, o que você gosta do carro. Mais uma vez, agradeço aí o Gu pela oportunidade. Eu que agradeço aí. Caso alguém queira um serviço aí de assessoria automotiva, conte comigo. Pode me chamar lá, a página é g.car. Vou deixar na tela aí, bonitinha. Me manda mensagem lá, se tiver dúvidas, quiser que avalie um trago. É, provavelmente, grande parte que talvez esteja assistindo esse vídeo está pesquisando algo sobre o Peugeot, né? Os que não são inscritos do canal, digamos assim. Que é o Peugeot, manda mensagem pra mim. Ah, não vai ter problema na elétrica. Olha, eu vou avaliar mais de 100 itens pra não ter problema em lugar nenhum. Mas como é uma máquina... É, isso é verdade, galera. A gente brinca, mas se até carro zero dá problema, quem dirá? Um carro usado que já teve diversos donos, diversas mãos gambiarras, não dá pra saber muito bem. Mas é aquilo, é diferente quando a pessoa entende e realmente ele entende e gosta de carro, né? Eu brinco que a gente, por mais que tenha outros afazeres da vida, a gente respira e vive carro, né, cara? O tempo todo, praticamente, né? A gente tá trabalhando lá, tá pensando... Pensando em carro, pensando em que fazer o carro, pensando em usar o carro, né? Que a gente vai ficar sem o salário no final do mês por conta do... Do carro, é verdade. Às vezes o carro tá ali, tudo bonitinho, um acessório e a meia furada, né? O tênis entrando água. O tênis entrando água, igual a Chevette. E é isso aí, também tem a página dos Corsinhas. Corsilver Underline Road. A gente, a gente fotografa as viagens, a gente fotografa alguma manutenção dos nossos carros. É uma história, compartilha aí com a galera, né? Eu falo que é legal porque essa atmosfera você acaba fazendo bastante amizade, registra os momentos e compartilha um pouco da história, né? Porque a nossa amizade começou através do Instagram. É verdade, né? Eu já segui a Olipex no YouTube, na página dele do Instagram também. Afinal, quem tá aqui, que não segue, por favor, segue a Olipex lá também, dá um like nesse vídeo. Valeu aí, galera. Fortalece bastante aí. O que o pessoal acha que é fácil, mas é um trampo também gravar, editar na Olipex. Ah, o Carros com L1 aí, que a gente tá dando uma levantada. E é isso aí, galerinha. Então, pra quem não é inscrito, considere se inscrever. Pra quem não me segue no Instagram, siga lá, siga as redes do Gu. Valeu. Até o próximo vídeo. Valeu e falou. Agora eu vou chegar em casa e garimpar os peijos. Fui.